Gente, vocês sabem que está em construção aqui em Três Lagoas o novo galpão para abrigar os feirantes, a nova feira central de Três Lagoas. Atualmente os feirantes comercializam seus produtos na Avenida Rosário Congro, no meio da rua, em barraquinhas improvisadas, mas a Prefeitura de Três Lagoas está construindo um espaço próprio para os feirantes. E esse novo espaço vai contribuir para a economia e também para a geração de empregos. Com o funcionamento da feira central que está em construção, cerca de 900 empregos devem ser gerados, entre 400 empregos diretos e 500 postos de trabalho indiretos. Esta é uma estimativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, anunciada durante uma live no perfil oficial do Facebook da Prefeitura de Três Lagoas. Nós esperamos mais de 400 empregos diretos e acreditamos que mais de 500 empregos indiretos. Aqui é um centro comercial, é o segundo maior centro comercial de Três Lagoas, nós perdemos apenas para o shopping de Três Lagoas. É uma obra de mais de 5.500 metros de área construída, que vai agasalhar mais de 236 feirantes que hoje trabalham nas ruas de Três Lagoas. O contrato para a finalização da obra é para dezembro de 2021, mas segundo o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Adriano Barreto, aqui do município, ele disse que a obra já está 85% concluída, acelerada em seu cronograma, e a expectativa é que o espaço físico seja entregue em junho deste ano. O contrato da obra vai até dezembro, porém a gente já tem um compromisso da própria empresa de antecipar esse contrato. A gente está trabalhando, correndo contra o tempo, correndo contra os fornecedores, a gente sabe que hoje, em função da pandemia, muitas cidades pararam suas indústrias, a gente está sentindo falta de material, alguns materiais subiram de preço, a gente tem trabalhado nessa correria e a nossa luta é para antecipar esse cronograma de dezembro. Estamos correndo contra o prazo para isso, se não entregar em junho, que seja julho ou agosto, mas antecipando o contrato de dezembro que era o previsto para iniciar a entrega dessa obra. O novo espaço da Feira Livre está em construção há cerca de um ano, numa área de 5 mil metros quadrados. O local pertencia à antiga noroeste do Brasil. Atualmente, a feira funciona na Avenida Rosário Congro e beneficia produtores diretos e indiretos. Dentre os feirantes, 40% comercializam a própria produção ou adquirem de pequenos produtores locais. A nova feira central é um ícone do novo desenvolvimento da nossa cidade, muito bem pensada pelo prefeito Ângelo Guerreiro. O secretário Toniel Fernandes, da nossa pasta de desenvolvimento, tem trabalhado com afinco também para que nós possamos fazer o melhor e que essa feira realmente seja reconhecida como um grande divisor de água no comércio de rua da nossa cidade. Teremos mais conforto, teremos a possibilidade também de oferecer mais para esses comerciantes e oferecer mais para a nossa cidade a partir do momento que essa cadeia produtiva cresça e tenha condições de trazer o giro econômico tão esperado para a nossa cidade. Recentemente, a prefeitura abriu um cadastro reserva para pequenos produtores que tenham interesse em comercializar seus produtos na Feira Livre. Ele vem para ajudar-nos a compreender e também identificar os produtores que trabalham com esse comércio e também saber um pouco mais a diversidade de produtos que são oferecidos na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto